Bom dia, bípedes. Tudo bem com vocês? Tudo bom? Tudo bem? Vocês sabem que a minha vida tá sempre com um probleminha, né? O Cleide foi embora, o meu ombro depois de anos ficou bom, mas o meu cotovelo tá uma merda. Vamos pro vídeo. Prezado Sr. K. Magnânio, mestre da sabedoria, como estão você, Dona Ruiva e o Prezado Noronha? Dona Ruiva, hein? Venho a ti com uma questão que está a me afligir. Tentarei ser breve, tomara. Fui à praia no final de semana, encontrar com os amigos para dar aquela relaxada pré-segunda. O dia correu muito bem, mas o problema veio ao final deste. Bebemos bastante, todos nós. E ao final do dia pegamos um ombistos para voltar pra casa. Mas, com o jovem transtornado e ansioso que sou, indaguei que uma de minhas amigas presentes simplesmente não gostava mais de mim. Paraná é esta, que é a dito cuja negou fortemente para comprar o que estava dizendo. Pra comprar, ok. Me puxou e me beijou. Oi? Mas o fato é que eu estou há um ano em um relacionamento à distância que vai muito bem, com o plano de me mudar para a cidade dele ao final deste ano. Contei pro namorado assim que cheguei em casa, pois não quero mentiras no nosso relacionamento. Ele, surpreendentemente, ficou bem com a informação. Chocado, verdade, mas bem. Alegando que ambas estavam bêbadas e que não foi minha culpa. Não, realmente, não foi a sua culpa. Até aí, sim. Mas não consigo ficar bem com este fato e ainda não falei com esta amiga sobre isso. O que fazer, senhor K? Indagar essa amiga do motivo real do beijo, visto que ela sempre deu em cima de mim, mas nunca fez nada por eu estar em um relacionamento? Indagar? O motivo ela não sabe ainda. Só se ela quiser outro beijo, porque ela já indagou da primeira vez. Ih. E aí, mas ele bota o beijo se indagar. Vem lá, hein? Se quer beijo, indaga. Se não quer beijo, não indaga. Entendeu? What if, 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 if then? If then else. If then else, exatamente. Mas o que era o else? Eu nunca sabia certo o que era. Se não. Você realmente falou sobre lógica de programação. Não é, mas... If, 10. Se. Então. Se. Fecha a... Tá, então. E o else? Se não. O else ou se não? Outra coisa, outra opção. Ah, tá. Então você tem duas opções aí. Você tem a primeira opção. Se a latinha for branca, bebe. Se não, joga fora. Esquecer esse fato e não tocar no assunto, visto que o meu não-arado está bem com isso, e isso não vai gerar problemas futuros no nosso relacionamento, me ilumine com sua sabedoria. Desde que agradeço. Um assinado mais jovem de ressaca. Primeira coisa, você se importou? Segunda coisa, seu namorado te importou? Terceira coisa, você ficou curiosa? Se todas as respostas assim eu forem não, deixe-se pra lá, passou, segue a vida, toca o barco, larga de mão, ou chamar ela pra conversar, aí... Eu sinto longe o cheiro de couro. Olá, expoente da sabedoria, senhor K, checando seus episódios antigos, achei um episódio onde vossa sapiência admite nunca ter visitado a Bahia. Você já foi à Bahia? Apesar de falar de forma tão desprezível o nosso carnaval. Também, esse último episódio, o senhor hipocritamente afirmou que, para negarmos o gosto por algo, devemos experimentar tal coisa. Não, eu tenho que provar uva pra saber que eu não gosto. Porra! Mas eu não posso dizer que gosto, eu tenho que provar. Não, não, não. Eu tenho coisas, por exemplo, mamão. Nunca comi. Não gosto. Por que eu não gosto? Porque eu acho que eu não gosto. Então eu parto o princípio que eu não gosto. E mais utilizado é o Instituto de Pesquisa e Opinião dos Últimos Anos, o famoso Datacu. Disto isso, devemos aguardar sua visita no Carnaval de Salvador em 2023, mas nem fudendo. Devo alimentar esperança de novo o episódio da Carné, desta vez na capital da folia? Olha, querido. Desde já agradeço a resposta atenciosamente um nerd crossfiteiro baiano. Primeiramente, eu já visitei a Bahia, sim, a gloriosa rodoviária de Vitória da Conquista. Foi suficiente. Segundo, olha bem pra minha barba. Me diz aí. Eu lá tenho idade para me meter em algo assim. Cara, eu não gosto nem de elevador cheio onde ninguém se toca, tá todo mundo vestido e tem ar-condicionado. Tu acha realmente que eu vou me meter numa furadaça dessa? Não vou. Não vai rolar. Lamento. Não dá. Bom dia, boa tarde. Boa noite, Sr. K. Tudo bem? O cotovelo tá meio fudido, mas estamos indo. A rua e o noroinha estão bem? Oh, estamos tudo bem. Obrigado. Sr. K, já fazem dois anos desde que me separei do meu ex-namorado, mas ele ainda insiste em voltar comigo, mesmo eu dizendo que não há possibilidade. Ele insiste em voltar. Ele insiste em tentar voltar, eu imagino. A razão de eu pôr um fim no nosso relacionamento é que durante a quarentena ele me enviou uma foto um tanto quanto constrangedora. Eu diria bizarra, na verdade. E lá vamos nós? Minha filha, você viu o lugar certo. Porque aqui nós já tratamos sobre sexo com balões, sexo com avós, sexo com sogras, com sogro, sogro e sogra. Caralho, isso aqui tá virando... Isso aqui tá praticamente uma marca suplicita. Puta que merda, hein? Aqui no nosso programa sobre sexo, vamos discutir, conversar com vocês sobre as cartas, os telefonemas. Estava eu conversando com ele pelo WhatsApp e do nada ele me enviou a foto da mesa de computador dele. Inusitado. Em destaque, um buraco que ficava embaixo dele. Essa é a parte que mais me deixou assustada. Pois ele disse que fez atos carnais com aquele buraco que fazia parte da mesa dele. Então ele é amigo do cara do sofá. É, amigo do sofá. Lembrei daquele brinquedinho que tem a mesa. E fica o negócio assim... E ele fica tendo que dar martelada na parada. E ele ainda disse que estava na seca e sem mim não viu outra alternativa. Naquele momento fiquei assustado e cogitei terminar com ele, porque aquilo foi bizarro demais pro meu cérebro processar. Assim o fiz. Terminei com ele e disse que não haveria a menor possibilidade de volta depois daquela ocasião, um tanto quanto esquisita. Só que de alguma forma ele sempre tenta se reaproximar de mim. O que fazer, Sr. K? Devo bloquear ele ou dar uma chance, já que ele sempre foi gentil e romântico comigo. Agradeço desde já. Assinado. Uma mulher assustada com seu ex. O rapaz deve ter as coisas feitas de casco de tartaruga. Porque pra ficar ali na madeirinha e não rasgar de cima e abaixo, tá de parabéns. É, não é a pele, é um couro. Ele, tomado pela saudade, ele olhou e falou Não, meu amor é só dela, eu não posso fazer isso com ela. Não, não é com ela, com mais nenhuma outra. Mas é essa mesa aqui. Uma mesa. Tem esse buraquinho aqui. Deixa eu ver o negócio aqui. Você vai pro seu canto e ele volta lá pra mesa multiuso dele. Pra chamar de amor. Sei lá. Fazer amor na mesa, ela vai gostar. Não. Caro Sr. K, como vai? E a família? Vamos todos bem, obrigado, um beijo. Preciso muito de sua vasta sabedoria. Exatos 10 anos me envolviu com uma belíssima senhora. Tá muito fácil esse programa de hoje. Uma belíssima senhora 20 anos mais velha que eu. Vivemos uma louca paixão, com muito coito e zero compromisso. Deixa eu te contar, você estava apaixonado. Ela, não. Sabia que ela era separada e que tinha uma filha. Mas nossa relação rasa não permitia esse tipo de apresentações. Eis que me encontro nos dias de hoje, 34 anos e namoro há 3 meses, uma garota incrível, o que me faz muito feliz. Amigo, 34 anos e você namora uma mulher. Muito incrível. Chegamos no momento de conhecer as famílias. Fui convidado para um jantar na casa da mãe dela e a vida me pregou essa peça. Oh, minha sogra é aquela com quem vivia o torre do romance. Ela fingiu não me reconhecer, claro, porque ela tem muito mais experiência que você. O jantar seguiu. Quando minha namorada se ausentou para ir ao banheiro, minha sogra chegou perto de mim e perguntou, você ainda é aquele galinho? Olha, tá querendo ver o pescoço do galinazo. Fiquei sem reação. Encabulado. O pescoço do galinazo ficou encolhidinho. Não consegui responder absolutamente nada. Que faço? Continuo no fingimento da minha sogra e não falo nada para minha namorada ou conto toda a verdade e me arrisco a perder este amor que tem me feito tão bem? Assinado, um ex-galinha apaixonado. Situação periclitante essa aí, mas é uma situação comum, uma situação que... Vou dizer que todo mundo já viveu, mas não é uma situação totalmente inusitada, não é uma situação incomum. Isso não é comum. Eu aconselho você a fazer não falar nada para sua namorada, porque todo mundo tem um passado e quem vive de passado é museu. Olha, tudo certo. A vida vai seguir tal coisa, coisa e tal. E tua sogra vai dar em cima de você em algum momento. Ela vai te dar uma cantada agressiva. Minha sugestão é... Segue a vida, fica calado, vá em frente. Evite ficar sozinho com sua sogra. Tipo, evite passar perto dela na cozinha apertada. Evite pegar água quando ela estiver fazendo alguma coisa na pia. Evite acordar de noite durante a noite na casa para ir na cozinha fazer alguma coisa. Casa de campo, então, nem fudendo, tá? Você evite com força a sua sogra. Tipo, meu amor, vamos mudar de estado nesse nível. Sacou? Mas fora isso, vai dar tudo certo. Vai tranquilo que vai bem e etc e tal. Olha o conselho tutelar, Berenice. Olha o conselho tutelar chegando ali. Pelo amor de Deus, não me mande uma merda de um e-mail daqui a alguns meses dizendo que você teve uma recaída com a sua sogra. Pelo amor de Deus. Porque sua namorada participou. Porra, pelo amor de Deus. Eu ainda quero ter algum limite nesse programa, tá? Obrigado. Você passou dos limites. Na relação com o seu m***, eu lembrei. Tá. Então, bota o pi na marca, porque... É, não pode botar a m*** não, porque o m*** tá apagando. Você bota a pi toda vez que eu falo a m***. Entendeu? M***, m***, m***.